Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Devonei Fernandes Essa canção me faz lembrar Os meus dias no garimpo Lá por volta de 86 Oh, meu amigo Alanzinho, em 86 Eu sustentava seis faminhas só com dinheiro do garimpo Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tem cara de tudo que eu sonhei Tu tem cara de tudo que eu procurei E sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Música